E aí povo do youtube, tudo bem com vocês? Grande Femen, está na área trazendo aqui para vocês a lenda do herói velho Há quantos anos que eu queria jogar esse jogo, quantos anos que eu queria jogar esse jogo e finalmente estou podendo Graças ao estúdio do Mativa, do Mativa Studios que cedeu gentilmente uma chave do jogo para nós jogarmos Então, sem mais delongas, fica sempre o agradecimento e vamos embora Início, nós temos aqui três espaços de save, aparentemente São três plataformas voando, isso deve ser um jogo de plataforma, faz sentido Ei, você está aí? Eu sei que você pode me ouvir Mas eu estou presa, você precisa me ajudar O tempo corre, eu posso Você é a única pessoa que pode me ajudar Um terrível terrível Me aprisionou Um castelo Esse espírito maligno Esse demônio Só um verdadeiro herói pode derrotar Será possível? Eu acredito Mas é preciso tomar cuidado Pode ser perigoso, cuidado Mas você é a minha única esperança Você pode acabar com esse nó Poxa O que foi isso? Ok Ainda não temos algum turno Eu sempre durmo de amadura Pois agora já estou pronto Para a minha aventura Beleza Lenda do herói O herói dessa canção O jogo em inglês é chamado Songs for a Hero Se eu não me engano E vamos embora O gráfico do jogo está bonito Lembrando que eu nunca joguei Se há uma rainha é um rei Encontre o portal Nunca joguei esse jogo Também estou estreando aqui Oficialmente a minha webcam Quer dizer, já estreei Mas Que musiquinha gostosa Colinas Verdejantes Ato 1 Eu vou me apresentar Seu herói desta canção Minha princesa Vou resgatar Do terrível vilão Para encontrar o castelo Eu já tenho a receita Eu sei que numa missão Preciso sempre seguir à direita Eu já meio que cantando O que eu tenho que fazer Eu me sinto o tal Queria ser modelo Mas eu vou lutar contra o mal Não preciso ter medo Pois não importa a altura Eu posso pular o quanto quiser Que não tenho nenhuma fratura Eu vou pular agora Com toda precisão Se cometer um deslize Eu vou dar de cara no chão Ixi No caminho tranquilo Quase não há perigo Mas só porque falei à frente Vejo um inimigo Tenho que usar minha espada Pois não vejo mais opções Queria fugir pelo tanto Mas só ando em duas dimensões Já dizia o velho Sábio que sabia lutar Não importa o quanto se bate Mas o quanto se pode aguentar Derrotei a serpente E arranquei o seu couro Só não entendi Por que ela comeu Uma moeda de ouro? Porque lutar com as serpentes É algo com o que me preocupo Ainda mais se combinarem De me atacar em grupo Mesmo quando eu me abaixo De ataques eu não me protejo Lutando contra inimigos rasteiros Eu ajo conforme o que vejo Minha espada é potente Mas é preciso cuidado Para atacar serpentes Devo escolher o momento adequado O céu está azul O clima está vendo Eu vou seguir em frente Desbravar este terreno Ter uma nota perdida Vai contra a minha razão Mas ela é tão bonita Já quero fazer uma coleção Cara, finalmente eu posso comentar É difícil você comentar Porque é tão incrível É tão bem feito Que você quer Prestar atenção Vai literalmente cantando o jogo inteiro Para você O que você tem que fazer O que está acontecendo Nossa, que coisa Impressionante este jogo Merecia muito prêmio Hum Isso me deixa confuso Se bem que elas vivem aqui E eu aqui sou um intruso Vejo a frente uma estátua Parece ser armadilha Querei que usar meu escudo Se quiser seguir minha trilha Ela soltou uma flecha Só pode ser feitiçaria Até onde sei As copres não se dar Engenharia Depois de tantas serpentes Eu já não tenho certeza Se minha missão é matá-las Ou se é encontrar a princesa Sou um bravo guerreiro Mas por mais que eu tente Eu sempre me machuco Quando encosto em uma serpente É preciso coragem Para seguir nesta aventura Por isso não troco de roupa E sempre visto minha armadura Logo à minha frente Pelo abismo eu vou passar Algo muito estranho Eu achei que estivesse no nível do mar Oh nobre homem Você pode me ajudar Preciso encontrar o castelo E a princesa resgatar Que castelo Acende eu estou Sua voz é estranha Ela não faz sentido Mas de alguma forma Te entendo E você entende o que eu digo O papo até que está bom Você parece um cara legal Mas tomei o culpado Tem que combater o mal Algo mais adiante Rouba a minha atenção Eis que vejo flutuando Um pedaço de chão Será que estou Perdendo a sanidade Ou isto desafia As leis da gravidade Com visão de águia E a força de um leão Eu irei seguir Humildemente Minha missão Como se não bastasse Vejo que está mais além Outra plataforma Que voa Mas esta se move também Mesmo com as dificuldades A chão estará sempre acesa Não irei perder o meu foco Vou salvar a princesa Sinto-me invencível Sinto-me predestinado Enquanto eu tiver confiança Eu sei que não serei derrotado Ter esse chão voando Toda hora me intriga E esse abismo até me dá Um frio na barriga Minha missão é difícil Mas vencerei no final Pois veio da fonte do velho clichê O bem sobrefugia o mal Sempre que encontro uma árvore Acho estranho demais Elas repetem o padrão Parece que todas são iguais Eu detesto conflitos Minhas veias por sua bondade Mas esses inimigos Me fazem agir com brutalidade Cara, que negócio Espetacular Realmente Eu não estou comentando nada Porque a experiência do jogo é essa Você ir jogando E escutando Cara, que coisa Assombrosa Só espero que Tem umas flechas voando Ali Ai meu Deus Espero que eles não me deem flag de novo Né Esse estúdio meio maluco Genial Até o erro está calculado Dentro da música Cara, que bagulho Impressionante Ter moedas voando É incrível demais Afinal, moedas que voam Devem valer muito mais Ir sempre à direita É quase como um vício Por isso vou pular Mesmo sem ver Se é um precipício Ao derrotar esta cobra Lembrei-me de uma expressão Que agora fez todo sentido Fazer das tripas coração Cara É Eu nunca tinha jogado Esse jogo Realmente é uma parada Que te deixa Nossa, deixei muita coisa No caminho Mas é um jogo Que te deixa Sem palavras Cara, que bizarro Não tem que fazer uma cobra Engolir moedas Não é engraçado Tá bom Não tem que fazer uma cobra Legenda Adriana Zanotto